Os hábitos de leitura em Portugal ainda estão longe do ideal e o problema deverá manter-se nas próximas gerações, pelo menos a avaliar pelo resultado da última sondagem. Diz que metade dos pais não tem hábitos de leitura com os filhos e a leitura surge como a quinta atividade nos tempos livres. Ler um livro em família não faz parte dos hábitos de leitura de 51% dos pais. Por falta de tempo, porque os filhos não gostam ou porque os pais não gostam, 10% nem sequer leem. 41% dos pais consideram que os trabalhos de casa deixam pouco tempo livre. Perante os números da sondagem expresso, Diogo Silva, youtuber que sabe como influenciar os mais jovens, diz que através do digital é possível conquistar para a leitura. Um vídeo com som, com muita imagem, muito corte, muita ação, muitas coisas a acontecer, acaba por ser muito mais apelativo do que um livro, mas há livros que são muito apelativos para jovens e se calhar simplesmente não estão a ser bem divulgados e não estão a ser bem apresentados aos mais novos, porque eu sei que eu comecei por ler bandas desenhadas desde muito cedo, tipo 5, 6 anos, já estava a ler bandas desenhadas com muita frequência e talvez foi aí que me pegou o bichinho para fazer a transição para livros um pouco mais, mais com um pouco mais de conteúdo. A televisão, o telemóvel e a internet ocupam para os pais lugar de preferência logo a seguir aos amigos. A leitura fica em quinto lugar, mas não para a escritora de livros infantis e juvenis e ex-ministra da Educação, Isabela Alçada. Os pais estão sempre inquietos para que as crianças tenham um bom resultado escolar. Se eles lerem bem, se os pais lhes dedicarem tempo para que eles consigam ler bem e que se interessem pelos livros e ganhem o prazer de ler sonhos, eles vão ser bons alunos. O atual Ministro da Educação realça o programa de bibliotecas públicas e o Plano Nacional de Leitura como passos dados, mas admite que há trabalho a fazer, fundamental entre os seis e os dez anos. Existe esta refundação e o lançamento do Plano Nacional de Leitura e é através do Plano Nacional de Leitura das atividades feitas também em sala de aula com o projeto de autonomia e flexibilidade, com os nossos projetos de inclusão, para que todos aqueles que têm necessidades educativas especiais e que com mais dificuldade muitas vezes chegam à leitura possam ter instrumentos agora, entendendo nós também que o percurso formador, com o percurso pedagógico e com o percurso de leitor de cada uma das nossas crianças se faz de forma diferente. A sondagem agora apresentada na conferência O que leem os nossos filhos foi realizada junto de famílias com filhos até aos 15 anos, através de 1.004 entrevistas nas várias regiões do país.